Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Olha, esse vídeo aqui é um presente para vocês do Aprovação Virtual. Essa é uma lista de exercícios que tem na nossa plataforma e eu vou abrir aqui gratuitamente para vocês a resolução de 15 questões envolvendo o limite da EFOM e da Escola Naval. Espero que vocês gostem desse presente. Então, estamos juntos, já senta o dedo no like, verifica se está inscrito no canal e dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link para você ir para o nosso site. Aproveite aí essa oportunidade de estudar com a gente, tá bom? Tenho certeza que a gente vai te ajudar a computar os seus objetivos. Vamos juntos. Vamos lá para a resolução agora. Bom, já adianto a vocês que essa número 1 aqui muito provavelmente foi uma questão anulada da EFOM porque ela vai apresentar aqui um triplo gabarito. Incrível, né? Mas eu mantive na lista porque eu acho que vale a pena. É um treinamento de qualquer forma, tá bom? Vamos lá. Diz assim, a única alternativa incorreta é... E aí, limite, né? 3x2 menos 5x mais 2 quando x tende a 2 igual a 4. Será, pessoal? Gente, é o seguinte, né? De modo geral, um limite, pelo menos numa primeira tentativa de resolução, a gente vai fazer sempre a substituição, tá? E aí, a gente levanta a mão para o alto e torce para dar certo. Então, vamos lá. Já que o x está tendendo a 2, eu vou trocar aqui o x por 2. Vai ficar... 3... Vou calibrar aqui a canetinha para ficar melhor para vocês. Então, 3, né? Aí, aqui no lugar do x, eu coloco 2, né? vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 2. Está vendo? Uma substituição. Vamos fazer a continha aqui, né? Primeiro, eu faço o quadrado, atenção. 2 ao quadrado é 4, multiplicado pelo 3 aqui, dá 12. 5 vezes 2 é 10, né? Está diminuindo aqui, ó. Menos 10. E tenho mais 2 aqui. 12 menos 10 vai dar 2. Com esse mais 2 aqui, realmente, dá 4, conforme ele comentou ali, né? Beleza. Então, como ele quer ir incorreta, não é a letra A. Vamos aqui à letra B. Quando você tem uma fração, né? Polinômio dividido por polinômio, normalmente, a gente vai ter aquele problema da indeterminação, da 0 sobre 0, por exemplo. Não acontece aqui. Aqui, realmente, está muito tranquilo. X está tendendo a menos 1. Vamos fazer a substituição lá. Então, vai ficar a menos 1 ao quadrado. Eu vou usar aqui um parênteses, tá bom? Mais 2 vezes menos 1, menos 3. De novo, uma mera substituição, galera. Embaixo vai ficar 4 vezes menos 1, menos 3, né? A gente está tendendo aqui a menos 1, né? Então, 4 vezes menos 1, substituído. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, 2 vezes menos 1 fica menos 2, e tem aqui o menos 3. Embaixo, eu vou ter 4 vezes menos 1 é menos 4, com esse menos 3 aqui, dá menos 7. Em cima, eu vou ter aqui, ó, 1 menos 2 é menos 1, menos 1 com menos 3, menos 4. Então, ficou menos 4 em cima, menos 7 embaixo. Numa divisão, né, de frações, ou melhor, numa divisão, né, a gente sabe que quando os números têm o mesmo sinal, fica positivo, né? Menos com menos aqui vai dar mais. Então, a gente pode simplesmente escrever 4 sobre 7. E bateu também, né? Olha, então aqui não é incorreto. Vamos continuar. Para esse caso, mais uma vez, eu vou fazer uma substituição. Então, eu vou ter aqui, ó, olha, parentão aqui, né, em cima. Vamos fazer direto, ó. 2 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Vezes 2 fica 2 mesmo, né? Menos 1, mais 2. Embaixo, 3 vezes 1, 3, né? E aí vai ter ali o menos 2, que eu vou fazer essa conta já já. Isso tudo está ao quadrado, hein? Então, em cima, 2 mais 2 é 4. 4 menos 1 é 3. Embaixo, 3 menos 2 dá 1, né? E é 3 mesmo, né, pessoal? Está 3, claro. E ainda está ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. De modo geral, você viria aqui e marcaria. Ah, pô, então, beleza. Essa aqui é a incorreta, a letra C. E talvez até pulasse e fosse para outras, né? Mas a verdade é que a letra D, pelo menos, né, não lembro agora em relação à letra E, a gente vai fazer, mas a letra D também não vai bater. Então, seria uma possível resposta também. Vou fazer para vocês. Mais uma vez a substituição. Então, dentro do parênteses ficar... Vou fazer rápido, tá? 2 ao quadrado, que é 4. E aí, tem o menos 4 aqui. Estou trocando por 2, porque o x está tendendo a 2. Embaixo, né, vai dar aqui, ó, 2 ao cubo, né, que é 8. E 2 vezes 2 é 4. Então, em cima, pessoal, já vai dar 0, né? 0 dividido pelo cara que vai dar aqui embaixo, que, inclusive, é 4, vai dar 0, né? E 0 ao quadrado continua 0. Então, também está incorreto. Ele botou 2 ali, né? Então, seria também uma possível resposta. Eu vou marcar aqui. Para finalizar, vamos fazer essa. Será que essa aqui vai dar? Não me recordo. Vamos ver. O x está tendendo a menos 2, né? Então, eu simplesmente vou trocar o x por menos 2. Ó, menos 2, pessoal, ao cubo, fica menos 8, né? Poente ímpar, ele mantém o sinal da base, né? Aqui, quando eu trocar por menos 2, menos 2 ao quadrado fica positivo 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 3 vezes menos 2 vai ficar positivo 6, né? Eu vou repetir esse mais 2 do final. Deixar aqui. Olha isso. Então, aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. E tem esse mais 3 aqui. Que modo que eu vou ter, então? Raiz cúbica, né? Em cima, 8 morreu com menos 8. 6 mais 2 é 8. Embaixo, 4 mais 3 aqui dá 7. E 7 menos 8, menos 1. Olha que interessante, pessoal. A gente vai ter aqui raiz cúbica de menos 1, né? Deixa eu descer um pouquinho para garantir que você esteja vendo isso. Que eu não esteja na sua frente. Perdão. Raiz cúbica é de menos 8, né? Cuja resposta é menos 2, tá? Porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Bom, ele colocou 2 aqui. Então, também está errado, né? Então, seriam 3 incorretas. Um triplo gabarito aqui. Beleza? Mas serviu para a gente praticar isso. Esse é o tipo de limite mais simples possível. É um limite onde você simplesmente substitui. Infelizmente, a vida não é só flores. Então, em muitos casos, a gente vai fazer a substituição e não vai encontrar a resposta. Vai ter que utilizar algum tipo de estratégia, algum argumento para poder resolver. É o caso já desse aqui, ó. Você pega e faz a substituição. X está tendendo a 1, né? 3 vezes 1 ao cubo é 3, né? 1 ao cubo continua 1. Vezes 3 é 3. 1 ao quadrado é 1, vezes 5 é 5. Então, né? Fazendo a substituição, tá, pessoal? Mais 1. Troquei aqui. Esse mais 1 que já estava. 1 ao cubo é 1, vezes 2 é 2. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3. Então, vai ficar menos 3 aqui. E tenho mais 1 também. Olha, em cima, 3, 4, 5, menos 5, 0. Embaixo, 2 mais 1, 3 menos 3, 0. O que é uma indeterminação matemática. Não pode sair qualquer coisa daqui. A gente não pode garantir nada assim, em princípio. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Galera, a maneira mais fácil... Bom, haveria outras formas de fazer. Mas eu vou passar o bizu para você, cara. A maneira mais fácil é aplicar L'Hôpital. Que isso, Paulo? L'Hôpital é o seguinte, cara. Você divide... Quando você tem uma divisão assim, né? E deu uma indeterminação, você... Deriva em cima e embaixo. Esse limite, ele fica igual ao limite das derivadas, tá? Então, com o x tendendo a 1, vamos fazer as derivadas? Aí é só você lembrar como é que se deriva, né? Pega o expoente aqui, multiplica pelo carinha da frente. 3 vezes 3 é 9. E aí, diminui 1 no expoente. Está x³, fica x². Aqui, ó. Multiplica 2 vezes menos 5. Menos 10. E diminuindo 1 no expoente, vai para 1. Não precisa nem colocar... A derivada de x é 1, né? E a derivada constante é 0. Então, sumiu. Aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 6x². 2 vezes menos 3 é menos 6. Vai ficar 6x, né? Menos 6x. E a derivada de 1 é 0. Essa é a nossa regra do hôpital, que é maravilhosa, cara. Sempre procuro utilizar ela. Agora, a gente já pode testar para ver se funciona, né? E não vai funcionar, né? Porque se você trocar por 1, em cima e embaixo, de novo. Pode fazer aí, pessoal. Vai dar 0 sobre 0. Vai dar indeterminado novamente. Então, não tem problema. Você aplica o hôpital mais uma vez. É, quantas vezes você precisar, cara. O hôpital é maravilhoso. Então, vamos lá. 2 vezes 9 é 18. E aqui a derivada, né? Do x é 1. Então, vai ficar somente menos 10. Embaixo da 2 vezes 6 é 12. Então, fica 12x menos 6. Agora, ficou lindo, né? Porque você pode trocar e não tem mais a indeterminação. Trocando o x por 1, fica 18 vezes 1 aqui, que é 18. Menos 10. Trocando o x por 1, fica 12, né? Menos 6. 18 menos 10 é 8. 12 menos 6 é 6. Você pode simplificar para 4 terços. Esse aí é o nosso gabarito. Pessoal, essa questão aqui da iPhone, eu já vi por aí, como no lugar aqui do 5, seria um 4, né? Mas, enfim. Eu não cheguei a ver o original da prova, como é que está lá. Eu estou fazendo esse que está aqui no material de vocês, tá? Esse aqui, com 5, o resultado é esse. Maravilha, senhores. Vamos aqui a questão 3. Então, é fluindo bem. Espero que você esteja aí compreendendo isso. Olha, mais uma vez, aquele caso... Vou tomar um quadrado. Mais uma vez aí o caso, onde, infelizmente, substituindo, vai dar raiz de 1 menos 1 é 0, né? Porque raiz de 1 é 1. Embaixo, 1 menos 1 dá 0. Então, aqui não rola. Se você tentar aqui fazer a substituição, vai dar indeterminação. 0 sobre 0. Então, a gente pode direto aplicar L'Hôpital, né? O limite, quando o x tende a 1. E aí, você faz a derivada aqui. Vamos aqui fazer um rascunho. Lembra que raiz de x pode ser escrito como x elevado a 1, né? Isso é uma propriedade de potência, né? Porque a raiz quadrada tem índice 2 e o x aqui não está aparecendo o expoente. É 1. Então, você joga isso para o expoente funcionário. 1 sobre 2. E aí, a gente aplica a derivada disso, né? Se você vir aqui e derivar o x elevado a 1. Você joga o expoente para frente multiplicando, vai dar 1 mesmo. E diminui 1 no expoente, né? 1.5 menos 1, pessoal, dá menos 1. Então, essa seria a derivada. Você pode até jogar isso para baixo, trocar o sinal do expoente por propriedade de potência. Pode voltar até para a raiz lá embaixo, mas acredito que não é necessário. Vamos, por enquanto, deixar assim mesmo, olha. Então, a derivada desse cara aqui dá 1.5 de x elevado a menos 1. A derivada de menos 1 é 0, porque é uma constante. E a derivada do x é 1. A derivada de menos 1 é 0. Então, ficou simplesmente esse camarada aqui dividido por 1. Então, não vai alterar nada, vai ficar ele mesmo. A gente acabou com a determinação aqui agora e podemos fazer a substituição, né? Trocar o x por 1. Então, vai dar 1.5 vezes 1 elevado a menos 1. O que acontece de maravilhoso é que 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1 mesmo, né? Então, vai ficar 1.5 vezes 1 é 1.5. Temos aqui a letra E, portanto. Tranquilaço? Show de Buella. Vamos lá. Mais uma vez, pessoal. Se você trocar o x por 0, já vê rapidinho que dá 0 aqui embaixo. Trocando o x por 0 em cima vai ficar raiz de 1, menos raiz de 1. Ou seja, vai dar 0 sobre 0 em determinação novamente. A gente não pensa duas vezes, a gente faz essa derivada, né? Em cima e embaixo. É a regra de L'Hôpital, pessoal. Mais uma vez. O x aqui está tendendo a 0, tá bom? Ficou feio isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou setinha para ficar feia, né? Vai bonitinho. Você merece um capricho. Isso aqui eu vou jogar para expoente fracionário, tá? 1 mais 2x elevado a 1. Por enquanto, eu não estou derivando nada, tá? Só estou tirando da raiz e jogando como expoente fracionário para trabalhar a fórmula z da derivada. 1 menos 2x também elevado a 1. Embaixo está super fácil, né? Então, como eu sei que vai dar 0 sobre 0, eu vou aplicar L'Hôpital aqui agora, tá? Isso vai ser igual ao limite quando o x tende a 0 das derivadas. Então, ó, joga isso para frente, meio. E aí, multiplica esse cara. Agora faz expoente menos 1, meio menos 1, dá menos meio. Só que aqui a gente tem aquela questão da regra da cadeia, tá bom, pessoal? Aqui, no caso, seria uma potência, mas com uma funçãozinha composta, né? Então, você tem que, ainda, fazer o quê? Multiplicar pela derivada aqui de dentro, né? A derivada de 1 é 0, a derivada de 2x é 2. Então, ainda tem isso. Eu vou botar a fórmula para você aqui, ó. Eu estou fazendo a derivada de u na n. Lembra disso? Então, fica n vezes u elevado a n menos 1 vezes u', né? Tem que fazer essa brincadeira que é a regra da cadeia. Tá bom? Não esqueça de fazer isso, pelo amor de Deus. Aqui, mesma coisa, meio multiplica o próprio cara, 1 menos 2x, né? Elevado a meio menos 1 vai dar menos meio e aí você multiplica pela derivada desse cara, né? Esse 1 menos 2x aqui, no caso, está sendo u agora, né? Assim como 1 mais 2x foi u na primeira que eu fiz ali. Vai dar menos 2, né? Derivada disso aqui dentro, a derivada de 1 dá 0, a derivada de menos 2x é menos 2. E aí, a derivada de x é 1, né? Morreu o denominador. A gente pode agora fazer a substituição direto em nenhum tipo de trauma. Eu tenho 1 meio vezes. Bom, quando eu trocar o x por 0, porque o limite está com x tendendo a 0, então, troco por 0, vai ficar só 1 aqui. E 1 elevado a qualquer coisa continua 1, né? Então, ter aqui o 2 menos, bom, esse menos aqui com aquele menos lá de trás vai ficar positivo, tá? Então, eu posso botar aqui meio. Já está resolvida a questão do sinal. Mesma coisa para cá, quando eu trocar o x por 0, vai ficar 1 aqui dentro e 1 elevado a qualquer coisa sempre é 1. E tem esse 2 aqui cujo sinal menos eu já resolvi, né? E aí, ficou maravilhoso, né? Eu posso cortar o 2 com 2, posso cortar o 2 com 2, vai ficar 1 vezes 1. O denominador morreu porque era 1, né? E aqui também fica 1 vezes 1. Olha só que lindo, gente. 1 mais 1, 2. Com mais uma questãozinha desse material para a conta aí, espero que tenha ficado claro. Parece que é difícil, mas nem é difícil, tá? Você tem que ter a fórmula, né? Cara, derivada é aquela tabela, né? Tem que saber, as fórmulas não tem jeito, tá bom? Unido das fórmulas e dominando algumas determinadas técnicas, pronto. Vai tirar onda na EFOM, vai tirar onda na Esfornaval quando aparecer a questão de limite para você calcular, tá bom? Deixa eu tomar uma agulha aqui. Calcule o limite quando o X tende ao infinito de 1 sobre raiz de 3 elevado a 2X a sexta menos 3 sobre X ao cubo mais 2X. Pessoal, bizu. Mega bizu, master bizu. quando você tem polinômio dividido por polinômio e você está tendendo ao infinito, só nos interessa o termo dominante do polinômio. O que é o termo dominante, Paulo? É o termo de maior grau. Então, isso aqui é precisamente igual, olha só que macete maravilhoso, gente. 1 sobre a raiz de 3, né? Elevado, só me interessa o 2X a sexta, né? E quando isso vai para infinito, o X a sexta vai com mais força ainda para infinito e esse menos 3 aqui, infinito menos 3, continua infinito do mesmo jeito, tá bom? e aqui o termo dominante é X ao cubo, né? Então, se X ao cubo, o X está indo para infinito, X ao cubo vai para infinito também com a mesma força e esse 2X aqui não vai interferir tanto, né? Ele até vai para infinito também, mas ele vai mais fraquinho aqui, vem bombando para infinito e aí, em resumo, pega só o termo dominante porque é isso que nos interessa. E aí eu tenho aqui o limite quando X tende a infinito de 1 sobre raiz de 3. Ó, aqui ficou X6 dividido por X ao cubo, a gente usa aquela regrinha, né? Repete a base, subtrai, né? Os expoentes, 6 menos 3 vai dar 3. E aí o que acontece aqui é que você, né? Fazendo o X tender para o infinito, isso tudo aqui vai para infinito, né? Então, basicamente, a gente vai ter alguma coisa do tipo assim, ó, 1 sobre raiz de 3 com um valor aqui que está indo para infinito, né? Não é que seja elevado a infinito, né? Mas ele está indo para infinito, é isso. E aí o que acontece, pessoal? 1 sobre raiz de 3 certamente é um valor menor do que 1, né? Bom, não precisa nem pensar nisso. Vamos fazer assim, ó. Então, aqui é como se fosse 1, o 1 elevado a um valor que está indo para o infinito, só que 1 elevado a qualquer coisa continua 1. Então, isso não vai mudar. Embaixo, a gente teria o raiz de 3, né? Elevado a um número que está indo para infinito, né? Então, o que acontece é que o raiz de 3 por ser maior do que 1 elevado a um número muito grande que vai tender ao infinito, esse resultado ele também vai para infinito. Tá bom, pessoal? Então, é como se fosse 1 sobre uma coisa que está indo para infinito, né? Então, isso aqui certamente vai para 0 porque é 1 dividido por uma coisa muito grande, né? Então, isso vai para 0. Letra D é a nossa resposta aqui. Tudo bem, pessoal? Maravilha! Questão 6, olha aí! Limite quando o x tende a 0 de e na 5x menos 1 sobre x. Mais uma vez, se você trocar o x por 0 dá 0 embaixo. Aqui, ó, 5 vezes 0 vai ficar 0 e e elevado a 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Opa! Indeterminação, mais uma vez. Então, a gente realmente não teve sorte, né? Ao trocar aqui e ao fazer a substituição dá uma determinação 0 sobre 0 No entanto, L'Hôpital, mais uma vez. Salvando direto, né? Olha como é que L'Hôpital é uma coisa maravilhosa, né? Vamos derivar em cima e derivar embaixo. Lembra que a derivada de e na u é o próprio e na u, né? Só que você tem que usar a regra da cadeia. Multiplica pela derivada do u que é o expoentezinho ali, tá bom? Então, a derivada de e na 5x é o próprio e na 5x vezes a derivada do 5x que é 5, né? Derivada de menos 1 é 0 Morreu o assunto Embaixo, a derivada do x é 1 Agora, a gente pode trocar numa boa, né? O x por 0 Vai ficar, olha 5 vezes 0 que é 0 Embaixo morreu esse 1 aqui, né? Vezes 5 e elevado a 0 é 1 E aí, você vai ter aqui vezes 5 que, claro, vai dar 5 Olha só Era bem tranquilo letra E Questão 7, senhores Olha aí A gente pode, Paulo aplicar aquele bizu já que você está indo aqui para estendendo para o infinito tem uns polinomios aqui você pode trabalhar só com o termo dominante Pessoal, infelizmente essa regra ela nem sempre vai funcionar para quando você tiver uma subtração sobretudo quando você tiver uma coisa que não é uma divisão misturou com raiz enfim Então, aqui a gente não fica muito seguro para aplicar essa regra Então, é melhor é mais seguro você tentar algebrizar isso A ideia normalmente para esse tipo de questão pessoal é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse termo Está muito na cara que era isso, né? Conjugado você troca o sinal do meio Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x ao quadrado mais 4x Isso é uma técnica, né pessoal? E você começa a pegar essa técnica e ao aparecer questões similares você já começa e aquela ali será que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado vai resolver? E aí você vai criando repertório adquirindo técnicas para fazer resolução de limites Está bom? Está menos ali eu multiplico com mais x ao quadrado mais 1 Então, a gente vem para cá Só que em cima e embaixo não esqueçamos x ao quadrado mais 4x Em geral você poderia até trabalhar aqui com valores de módulo no que você sair da raiz aqui já já isso vai acontecer mas eu não vou ser tão rigoroso nessa resolução não, tá? Vou fazer de uma maneira um pouco mais natural para ficar mais fácil para você Bom, vamos lá Então, bom você repara que por eu multiplicar em cima e embaixo eu não estou alterando o resultado disso porque esse dividido por esse aqui é 1 já que eles são iguais então multiplicar por 1 não muda nada então vou ter aqui o limite quando x tende a mais infinito vamos lá isso aqui é um produto da soma pela diferença isso aqui pessoal seria 1 a menos b onde esse aqui é o a esse é o b vezes 1 a mais b isso simplesmente fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo então o quadrado do primeiro olha, sumiu a raiz porque eu estou ligando ao quadrado menos o quadrado do segundo vai cortar a raiz só que é menos isso então é menos x ao quadrado e menos 1 tá bom, pessoal? embaixo que não tem muito jeito vai ficar esse trem todo aí, né? x ao quadrado mais 4x mais x ao quadrado mais 1 aqui ficou uma coisa muito interessante no andar de cima que é o x ao quadrado cancela com x ao quadrado botão somente 4x menos 1 né? aqui é onde eu falei seria mais mais rigoroso vamos dizer assim eu trabalhar com um módulo aqui tá? mas eu vou considerar só essa expressão positiva já é suficiente para resolver esse tipo de questão e eu não estou querendo ser tão rigoroso aqui tá? mas poderia trabalhar com um módulo se eu chegar no mesmo resultado em alguns casos raros a gente teria problemas isso aqui não é o caso aqui vai ser tranquilo mesmo bom, chegamos então aqui nessa situação né? deixa eu só repetir aqui o limite x estendendo aqui ao infinito 4x menos 1 desses caras né? x ao quadrado mais 4x mais x ao quadrado mais 1 bom, aqui agora a estratégia que a gente pode adotar seria por exemplo dividir tudo por x tanto em cima quanto por para baixo né? ou a gente pode também sem nenhum tipo de problema trabalhar só com os termos dominantes você trabalha com os termos dominantes já resolve vamos fazer isso vamos fazer vai ficar mais fácil né? e por que agora que pode trabalhar com o termo dominante? porque agora está somando está vendo? como está somando normalmente não vai dar problema nenhum a gente pode utilizar essa técnica então aqui fica x tendendo ao infinito né? então o termo dominante aqui é 4x porque se isso vai para infinito cara esse menos 1 aqui não vai alterar absolutamente nada então se isso aqui vai para mais infinito esse 4x aqui não muda nada o termo dominante é o x ao quadrado esse 1 aqui não muda nada quando o x ao quadrado for para infinito 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 mais 1 é a mesma coisa certo? então o termo dominante é o x ao quadrado a gente vai poder manter aqui o 4x e cortar o 2 com a raiz fica x aqui e fica x lá olha que coisa maravilhosa né? fala sério e aí x mais x é 2x a gente pode inclusive cortar né? eu daqui para cá eu acabei esquecendo de repetir o limite tá pessoal? estou fazendo um pouco mais rápido mas assim a regula eu ia botar aqui limite quando x tendo infinito limite quando x tendo infinito tá certo? mas enfim então acabou ficando simplesmente 2 né? limite quando x tendo infinito de 2 ora é 2 mesmo então acabou letra b portanto aqui nosso gabarito maravilha senhores tinha faltado esse pedacinho aqui do enunciado da questão vamos continuar aqui agora então a definição pessoal de continuidade porque aqui eu estou trabalhando com o conceito de continuidade tá bom? essa aqui para que a função seja contínua em x igual a 3 o f de 3 igual de cara tem que existir e além disso ele precisa ser igual ao limite da função quando x tende a 3 essa é a definição de continuidade a função f ela vai ser contínua em um determinado ponto quando existe a imagem da função naquele ponto quando a função está definida naquele ponto além disso essa imagem ela é exatamente igual ao limite quando x tende ao valor tá bom? então aqui no caso o f de 3 é o próprio a então eu tenho que o a é igual o limite é porque a função vale a quando x é igual a 3 é o limite de f de x ou seja de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3 se você vir aqui trocar fazer a substituição vai dar 0 em cima 0 embaixo então claro vamos aplicar L'Hôpital aqui direto mais uma vez olha só como é que ele é maravilhoso L'Hôpital resolve um monte de coisa a derivada de raiz de x então a gente já viu x elevado a meio então vem o meio para frente multiplicando e aí o expoente que é meio fica diminuído de 1 meio menos 1 dá menos meio a derivada aqui do raiz de 3 negativo é 0 porque é uma constante a derivada de x é 1 e a derivada de menos 3 também é 0 então o par de baixo morreu e agora a gente vai trocar o x por 3 para obter o valor do a então a é igual a meio vezes 3 elevado a menos meio troquei o x por 3 propriedadezinha de potência eu vou jogar esse 3 para baixo trocando o sinal ele fica positivo agora só que 3 elevado a meio pessoal bom em cima 1 vezes 1 é 1 e aí 3 elevado a meio é raiz de 3 a gente vai dar uma racionalizada aqui que é multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 3 aí fica a raiz de 3 em cima e embaixo fica 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 só que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 que dá 3 2 vezes 3 é 6 olha lá letra D fechou senhores tranquilão né vamos seguir aqui então para a próxima questão maravilha pessoal questão 9 agora a gente já muda um pouquinho aqui vai para a escola naval que no geral é um pouquinho mais punk né vamos resolver esse limite aqui olha só se você simplesmente fizer a substituição de x por 1 ficar 1 menos 1 aqui vai dar 0 e aqui também dá 0 né aí fica 1 sobre 0 é diferente né quando dá 0 sobre 0 a gente vai logo para l'hôpital aqui fica 1 sobre 0 que não é uma indeterminação é uma impossibilidade mesmo então a gente precisa primeiro dar uma trabalhada nisso aqui vamos fazer com calma é só esse termo aqui primeiro tá estou falando do 1 sobre 2 que multiplica 1 menos a raiz de x tá bom vou racionalizar é bem natural a gente querer racionalizar isso né então eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado desse cara aqui que é o 1 mais raiz de x né aquela racionalização a gente faz muito ali para a escola para a colégio naval bom isso vai dar o seguinte em cima vou ficar com o próprio 1 mais raiz de x embaixo a gente pode repetir o 2 e aqui eu tenho o produto da soma pela diferença né isso fica o quadrado primeiro menos o quadrado segundo o quadrado da raiz de x é x né poxa Paulo não melhorou muito porque olha se você for substituir por 1 vai ficar 1 menos 1 embaixo deu 0 do mesmo jeito é verdade então a primeiro a princípio a gente pode até parecer que não deu certo não funcionou mas vamos fazer com calma tem outro termo ali para a gente trabalhar ainda né que é o vamos ver aqui para o segundo termo o 1 sobre 3 que multiplica 1 menos a raiz cúbica de x vamos racionalizar isso olha essa racionalização aqui é um pouquinho diferente né quando é uma raiz quadrada por exemplo a gente multiplica pelo conjugado ali e já resolve aqui a raiz cúbica isso não vai funcionar não adianta eu multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz cúbica de x aqui a gente tem que lembrar da diferença de 2 cubos né seria o a ao cubo menos b ao cubo né que fica sendo a menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado né então esse 1 aqui é o que eu vou chamar de a e o raiz cúbica de x é o que eu vou chamar de b lá na fórmula eles aparecem aqui nessa parte né então aqui o a é 1 e o b fica sendo aqui a nossa raiz cúbica de x então esse camarada aqui a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado é que é o nosso fator de racionalização tá tá racionalização beleza e aí quando você multiplica isso por esse fator de racionalização o resultado fica maravilhoso ó fica o cubo do primeiro menos o cubo do segundo vamos fazer isso então então vou multiplicar em cima e embaixo pelo nosso fator de racionalização que é a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado então a ao quadrado o a é nosso 1 né então 1 ao quadrado é 1 mesmo mais a vezes b ou seja raiz cúbica de x mais o b ao quadrado raiz cúbica de x só que ao quadrado né vou fechar aqui a raiz é tem que lembrar isso tudo não tem jeito pessoal por isso que pra quem quer fazer escola naval é bem importante você desde cedo já começar tentando colégio naval até mesmo porque se você passa no colégio naval você vai pra escola naval automaticamente né e a base fica ali já firmada então deixa eu repetir aqui na parte de baixo maravilha e aí é que acontece a mágica né em cima vai ficar 1 mais raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado sobre bom esse cara vezes esse é o que a gente tem aqui na direita e o resultado é o quadrado o cubo do primeiro menos o cubo do segundo vamos repetir esse 3 aí fica o cubo de 1 o cubo é 1 mesmo e o cubo de raiz cúbica é claro você corta a raiz com 3 fica somente o x e aí Paulo porque é aquela história de novo ficou menos x embaixo né no lugar desse termo aqui vai adiantar olha assim a princípio pode não adiantar realmente né mas a gente tem conta pra fazer ainda essa é uma coisa natural a se fazer a gente tem uma situação como essa a gente pega e racionaliza e vai vendo o que vai acontecer tá então vamos vamos seguir aqui ó voltar agora pra expressão tá vou só botar assim o limite vamos vir pra cá então esse limite ali nosso quando x tende a 1 ele ficou né olha esse primeiro termo é esse aqui de laranja né 1 mais raiz de x sobre 2 que multiplica 1 menos x e o segundo termo ficou aqui esse trem todo aqui né 1 mais raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado aí ficou meio tortinho aqui eu posso fazer um negócio bonitinho pra você que você merece vou repetir a parte de baixo 3 que multiplica 1 menos x vamos trabalhar a continha agora por enquanto realmente só substituir vai dar ruim do mesmo jeito né mas vamos vamos fazer aqui então enfim é continha pra ver se isso melhora a ideia que eu tô tendo aqui nesse momento não é nem simplificar e ficar uma coisa maravilhosa não né é dar pelo menos o 0 sobre 0 porque se der 0 sobre 0 a gente tá na cara do l'hôpital tá cor esse 1 menos x eu posso eu posso colocar em evidência né vou fazer isso vamos botar aqui ó 1 sobre 1 menos x em evidência né faz que ele em evidência e aí sobra aqui pra mim o que né isso é 1 vezes tá é 1 mais raiz de x sobre 2 e 1 mais raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado sobre 3 vai fazer aquela multiplicação cruzada sabe o que é vamos direto aqui ó 3 vezes 1 é 3 3 vezes raiz de x 3 raiz de x deixa eu subir aqui pra garantir que você tá vendo isso né o 2 agora multiplicando lá esse menos aqui na frente muda o sinal de todo mundo né então vai ficar menos 2 menos 2 raiz cúbica de x menos 2 raiz cúbica de x ao quadrado né ficou isso aí então quase que não consigo escrever aqui mas consegui e embaixo embaixo fico 2 vezes 3 né tem um 2 aqui o 3 aqui ó 1 menos x esquece porque eu já coloquei em evidência tá tá aí bom teria um parêntese ali ó que é fechando esse parêntese aqui mas não dá pra escrever mas aí fica na tua imaginação que tem um parêntese ali tá então vamos lá limite quando x tende a 1 né aí eu vou ter aqui bom vamos fazer essa conta aqui né é 3 mais 3 raiz de x menos 2 menos 2 raiz cúbica de x menos 2 raiz cúbica de x ao quadrado cara nem compensa tentar fazer essa conta aqui que eu tenho é o seguinte eu vou fazer agora uma substituição eu vou trocar agora pelo x porque eu já vi que aconteceu uma coisa bem bacana aqui deixa eu só confirmar aconteceu uma coisa linda aconteceu valeu a pena bom 1 vezes isso tudo aqui eu vou até fazer de novo não não é necessário vamos fazer logo a substituição se você substituir por x aqui em toda essa expressão se você trocar o x por 1 embaixo dá 0 porque aqui 1 menos 1 é 0 embaixo deu 0 não há algo que discutir em cima aqui tem 1 olha só trocando x por 1 fica a raiz de 1 é 1 3 mais 3 deu 6 6 menos 2 aqui deu 4 bom raiz de 1 é 1 raiz cúbica de 1 é 1 vai ficar 4 menos 2 que é 2 raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1 então vai ficar menos 2 também ou seja dá tudo 1 aqui dentro da raiz 3 mais 3 é 6 6 menos 2 é 4 menos 2 é 2 e 2 menos 2 é 0 olha que maravilha então trocando nessa expressão aqui o x por 1 que é para onde está tendendo a gente fica com a nossa indeterminação tão querida que aí estando indeterminado assim eu posso agora eu tenho agora o direito de aplicar L'Hôpital então aplicando L'Hôpital aqui olha que lindo então valeu pela a nossa manobra algébrica ela acabou valendo você viu bom a derivada de 3 é 3 a derivada de 3 é raiz de x imagina aqui vamos fazer um rascunho aqui para lembrar para você para ficar uma coisa bem aqui temos um rascunho vamos tentar otimizar bem aqui o nosso espaço aqui eu vou ter uma derivada de x de raiz de x lembra que raiz de x é x elevado a meio derivando isso vai ficar meio que multiplica x elevado a menos meio né porque você vai diminuir 1 no expoente temos também a raiz cúbica de x olha aqui raiz cúbica de x então seria x elevado a 1 terço na derivada isso fica 1 terço de x elevado a 1 terço menos 1 que é menos 2 terços e nós temos a raiz cúbica de x ao quadrado né derivando então bom convertendo para expoente fracionário fica 2 terços e derivando isso fica 2 terços vem para frente multiplicando x elevado a 2 terços menos 1 que é menos 1 terço né aí temos essas derivadas né feitas no rascunho para a gente então vamos aplicar o hôpital agora finalmente né derivado de 3 é 0 e fica 3 vezes essa derivada que eu achei aqui então vai ficar 3 sobre 2 né elevado a x menos 1 essa é a derivada derivado desse menos 2 é 0 derivado de raiz cúbica de x está aqui 1 terço de x elevado a menos 2 terços mas tem o menos 2 na frente menos 2 então vai ficar menos 2 terços né menos 2 vezes 1 terço aqui ó de x elevado a menos 2 terços é raiz cúbica de x2 a derivada está aqui 2 terços de x elevado a menos 1 terço como tem esse 2 aqui vai multiplicar e vai ficar 4 terços né então menos 4 terços certo x elevado a menos 1 terço né é menos difícil do que parece tá pessoal tá parecendo que é difícil pra caramba né embaixo eu tenho a derivada de isso aqui está multiplicando 6 né 6 ou seja é 6 menos 6x né derivado do 6 quando eu distribuo derivado do 6 é 0 derivado do menos 6x é menos 6 a gente pode botar aqui então menos 6 beleza e agora a gente não vai ter mais indeterminação se você substituir por 1 está resolvido o problema vai ficar 3 sobre 2 menos 2 terços né menos 4 terços sobre menos 6 então aqui vamos lá vamos fazer com calma aqui o seguinte olha como aqui está 2 e aqui está 3 o MMC é 6 então vou multiplicar essa por 3 em cima e embaixo isso fica 9 sextos né e essa aqui eu multiplico por 2 em cima e embaixo fica 4 sextos e essa também multiplico por 2 em cima e embaixo fica 8 sextos sobre menos 6 deixa eu subir aqui para garantir que você está vendo isso então agora eu posso fazer 9 menos 8 1 1 menos 4 menos 3 sextos né então menos 3 sextos é a primeira fração multiplica pelo inverso da segunda imagina que seria aqui menos 6 sobre 1 né vai ficar inverso fica menos 1 sexto né a gente pode dividir vai ficar positivo né menos com menos fica mais e aqui fica 1 sobre 2 vezes 6 1 é 1 sobre 12 né resposta aqui então 1 sobre 12 vamos ver se tem isso né tem lá graças a Deus tem aqui letra C 1 sobre 12 né tem é tem trabalhosozinho né um pouco chato mas até que não foi das piores não coelha naval olha naval tem jeito vamos fazer a questão 10 aqui senhores limite quando x tende ao infinito então aquela brincadeira do tender a infinito você trabalha só com o termo dominante cara se tem menos aqui cuidado não usa quando tem menos é perigo tá então aqui a gente precisa dar uma trabalhada nisso tem uma forma interessante que a gente pode fazer aqui para esse tipo de coisa que é o seguinte x tendendo a mais infinito né vamos fazer assim multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado normalmente para esses casos aqui funciona x ao cubo mais x ao quadrado menos x ao cubo então vou multiplicar aqui em cima e embaixo pelo conjugado desse cara que é x ao cubo mais x ao quadrado mais x ao cubo de cima e embaixo claro x ao cubo mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x ao cubo mais x ao cubo mais x ao cubo mais x ao quadrado menos o quadrado segundo que é x³ embaixo não tem jeito continua este mesmo termo x³ mais x² mais x³ e aí eu vou ter aqui x³ menos x³ a gente vai cortar naturalmente e cair aqui para um limite bem tranquilo e aqui agora está somando aí já está somando eu posso tranquilamente já utilizar a propriedade do termo dominante isso para quando o limite está tendendo ao infinito então em cima fica x² e aqui o x³ supera o x² quando vai para o infinito então você pode desconsiderar pega só o termo dominante pode sumir com ele mas lembra lá no começo eu não poderia fazer isso porque quando está subtraindo a gente não está permitido não é permitido fazer isso porque pode dar problema quando está somando pode fazer tranquilo confia no pai x³ bom e agora a gente pode fazer o que aqui bom vamos dar uma melhorada nisso dá para trabalhar mais um pouquinho aqui limite quando x tende ao infinito de x² aqui vai dar duas vezes raiz de x³ mais raiz de x³ é duas vezes a raiz de x³ só que o x³ eu ainda posso escrever como x¹³ e aí aqui eu tenho divisão de potência na mesma base vamos botar um meio aqui na frente e fazer repete a base e diminui o expoente 2 menos 1 terço vamos fazer aqui um rascunho 2 menos 1 terço 3 vezes 2 6 6 menos 1 5 terços deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui sim tem porque não é 1 terço que é a raiz quadrada 3 dividido por 2 agora sim 3 dividido por 2 2 vezes 2 é 4 4 menos 3 é 1 2 vezes 4 4 menos 3 é 1 e repete o 2 embaixo fica só meio ou seja na verdade fica a raiz de x sobre 2 bom pessoal eu acabei esquecendo de colocar aqui o limite colocar o limite é só você considerar o limite aqui limite aqui e no final a gente vai acabar substituindo se x vai para mais infinito raiz de x também vai para mais infinito então o resultado aqui é infinito letra E tá bom? show? essa foi mais tranquila que a anterior vamos partir aqui para a questão 11 agora voltamos aqui a falar um pouquinho de F1 que em geral é um pouco mais fácil o valor do limite olha só cara esse limite aqui ele tá na cara do limite fundamental que você precisa saber não tem jeito tem que memorizar isso é o seguinte limite de h tendendo a 0 seno de h sobre h isso dá sempre 1 é muito parecido então se você reparar a gente vai precisar só fazer algumas coisinhas aqui algébricas então tá muito tranquilo vem comigo limite quando o x tende a 0 vamos tirar esse 4 daqui logo de cara a gente pode destacar ele aqui de 1 quarto aí fica seno a quinta de 2x sobre x a quinta seno a quinta de 2x sobre x a quinta como o seno de 2x está elevado a 5 e o x também está elevado a 5 a gente pode sem nenhum tipo de problema fazer isso aqui jogar o expoente para fora seno de 2x sobre x elevado a 5 então eu tenho limite de x tendendo a 0 de 1 quarto vezes bom aqui está quase já no nosso esquema quase lá no seno de h sobre h falta só um 2 aqui embaixo não tem problema a gente faz uma manobra algébrica que é multiplicar em cima e embaixo por 2 então fica 2 seno de 2x sobre 2x elevado a 5 limite quando o x tende a 0 de 1 quarto joga esse 2 a quinta para fora 2 a quinta é 32 então vezes 32 vezes seno de 2x sobre 2x só que está elevado a 5 32 aqui ó 32 dividido por 4 vai dar 8 né vamos dar a cor 32 dividido por 4 é 8 então fica esse 8 vai sair vamos trazer ele para fora aqui limite de seno de 2x sobre 2x elevado a 5 a gente pode trabalhar aqui ó também saindo aqui ó o expoente 5 sem problema esse aqui é o limite fundamental que vale 1 é esse que eu anotei para vocês aqui e aí a resposta fica 8 vezes 1 a quinta né claro que isso vai dar 8 mesmo né 1 a quinta é 1 então 8 aqui nossa resposta letra R fechou? então quando você vê uma coisa desse tipo já procura utilizar aqui o limite fundamental é só fazer uma pequena manobra algébrica para poder encaixar direitinho né show galera vamos seguir então para a próxima questão aí maravilha senhores questão 12 aqui então que vai nos dizer assim ó determine o valor do limite na opção correta limite quando x tende a menos infinito de x mais raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 1 menos x ao cubo sobre 2 pessoal aqui tem uma grande malandragem que a gente pode fazer aqui eu já ensinei a vocês nesse vídeo mesmo né a gente vai aqui ó como está indo para menos infinito só vai estar interessando para a gente o termo dominante tá bom então a gente vai ficar aqui com limite de x tendendo menos infinito de x mais mais cúbica e o termo dominante é o menos x ao cubo para esse caso aqui a gente pode fazer tranquilamente tá bom sobre 2 aqui embaixo né e aí a gente vai ter aqui vamos lá limite quando x tende a menos infinito olha o x aqui eu vou repetir e o raiz cúbica de menos x ao cubo vai dar menos x né você vai acabar cortando ali e fica essa coisa maravilhosa aqui ó x menos x sobre 2 só que x menos x é zero é zero né pessoal esse limite aqui deu zero é um hackzinho que eu utilizei aqui mas fica antenado que vale muito a pena ganha-se muito tempo com isso questão 13 agora pessoal dada a função f de p igual a elevado a raiz cujo índice é 2p de 1 mais p podemos afirmar que limite de f de p quando p tende a zero é igual a bom vamos partir daqui então olha só a gente tem o limite quando p tende a zero né de f de p quem é o f de p é o e elevado a esse cara eu vou até fazer uma conversão aqui rapidinho para expoente fracionário isso aqui é a mesma coisa que é elevado né a 1 mais p e aí para você tirar da raiz você joga para expoente fracionário o expoente do 1 mais p seria 1 e o índice da raiz é 2p legal tranquilo isso né propriedadezinha de potência sair de um radical para um expoente fracionário então isso fica elevado a 1 mais p que por sua vez está elevado a 1 sobre 2p bom se você tentar trocar o p por zero fazer a substituição vai dar 1 aqui e aqui dá 1 sobre 0 que estaria indo para infinito né 1 elevado a infinito é uma indeterminação tá pessoal bom que você saiba disso então no primeiro momento fica meio bugado para a gente fazer dessa forma isso aqui está muito parecido por causa desse 1 mais p elevado a 1 sobre 2p está muito parecido ainda mais que você tem o ezinho aqui né o número de Euler um limite fundamental que é o seguinte limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x você lembra disso? né isso dá o nosso número de Euler legal? isso já já foi provado aqui no canal inclusive no canal Equaciono né para você que está na plataforma da aprovação virtual bom mas esses limites fundamentais você tem que ter aí na na mente cara tem que ter na cabeça para usá-los como coringas tá bom tá parecido mas não está igual né sim vamos começar a trabalhar então para que fique igual primeiro uma coisa que a gente pode fazer aqui manipulação algebrica que é o seguinte olha só limite quando P tende a 0 de E elevado a 1 mais P e aí eu vou jogar aqui eu vou deixar o 1 sobre P aqui imagina que para ficar bem claro para você deixa eu fazer isso com calma né imagina que você tem aqui 1 sobre 2P naturalmente que isso é a mesma coisa que 1 sobre P vezes 1 sobre 2 né 1 vezes 1 é 1 e P vezes 2 é 2P e aí pensando num expoente se você tem uma multiplicação de expoente você pode pensar em potência de potência isso ficaria assim então 1 mais P elevado a 1 sobre P que por sua vez está elevado a 1 sobre 2 porque como eu te falei isso aqui é uma potência de potência você pode então multiplicar os expoentes ao multiplicar os expoentes você volta para 1 sobre 2P que é o que a gente tem inicialmente estou fazendo toda essa manipulação algébrica para ficar parecido com isso e ainda não está parecido porque aqui você tem a fração está vendo você tem 1 sobre X aqui você não está você não está com 1 sobre P queria que está 1 sobre P mas aí a gente faz manipulação algébrica de novo vamos fazer uma substituição de variáveis né vamos dizer que esse P pessoal seja então o 1 sobre X claro bastante sugestivo eu tenho que aparecer com 1 mais 1 sobre X e aqui eu tenho 1 mais P então vamos dizer que esse P seja o 1 sobre X que eu tanto quero né e aí vai ficar assim limite bom e aí é o seguinte se o P está tendendo a 0 então vamos aqui para o rascunho se P tende a 0 eu estou dizendo que o P agora se chama 1 sobre X eu fiz uma mudança de variável o 1 sobre X está tendendo a 0 né e seria a mesma coisa né de que dizer que X está tendendo para infinito né a gente pode fazer isso que o 1 sobre infinito é que vai caminhar lá para o 0 tá bom então nessa mudança de variável agora eu tirei o P e estou trabalhando com o X mas agora veja bem tendo o P sido chamado de 1 sobre X e isso tende a 0 então o X na verdade está tendendo para infinito e ficou maravilhoso porque no meu limite fundamental o X tende a infinito tá vendo olha que coisa linda né temática é uma coisa linda fala a verdade e aí eu vou ter o que ali indo para lá agora eu tenho E elevado né 1 mais 1 sobre X tudo que eu queria e aqui 1 sobre P pessoal claro que se P é 1 sobre X o 1 sobre P é o X naturalmente então aqui eu vou ficar elevado a X e por sua vez estão elevados né a meio e aí pronto no que eu aplicar esse limite isso aqui dentro que é o 1 mais 1 sobre X elevado a X vai aqui para o E então isso aqui aplicando o limite isso aqui vai para o E aí fica E elevado a E que por sua vez está elevado a meio E elevado a E que por sua vez está elevado a meio mas a gente sabe bem por expoente fracionário que E elevado a meio seria a raiz de E então a resposta é elevado a raiz de E isso a gente encontra aqui na letra C beleza pessoal tranquilo isso então mais uma uma questãozinha aqui para a conta vamos sentar o dedo para partir aqui para a questão de número 14 olha aí essa 14 clássica questão onde você adivinha vai trabalhar também o limite fundamental que a gente já fez aqui que é o limite quando o X tende a 0 de seno de X sobre X limitzão fundamental bonito aí que dá 1 já utilizamos inclusive nessa aula aqui então vamos só trabalhar para fazer para chegar nisso agora é algebrismo manipulação algébrica pura limite quando o X tende a 0 eu vou inserir esse termo no radical para ficar tudo junto ali então vai ficar uma raiz cúbica aqui grandona deixa eu repetir a parte de cima que é X ao quadrado multiplica o seno de 2X isso já estava dentro da raiz né eu inseri agora o X como é uma raiz cúbica eu tenho que inserir esse X como X ao cubo naturalmente e aí eu vou ter então o limite de X tendendo a 0 olha esse X ao quadrado com esse X ao cubo você corta vai ficar lá dentro da raiz o seguinte ó raiz cúbica de seno de 2X sobre X olha que maravilha né o X ao quadrado cortou aqui com X ao cubo ficando somente um X em cima né e aí claro tá quase muito parecido né muito muito parecido ali com com o que eu preciso exceto por esse 2 aqui não tem problema a gente tasca um 2 aqui tô multiplicando a parte de baixo dessa fração por 2 mas aí você multiplica a parte de cima também tá bom e aí a gente já pode né passar esse limite aqui então o limite né tendendo a 0 de seno de 2X sobre 2X é a mesma coisa é uma equivalência isso ele vai pra 1 né então na verdade o que vai sobrar é a raiz cúbica desse 2 que ficou aqui porque esse camarada aqui ele tá indo pra 1 que é o limite fundamental 2 vezes 1 é 2 então a resposta a raiz cúbica de 2 letra A aqui pra gente maravilha senhores vamos aqui sentar o dedo e partir para a questão 15 maravilha senhores então questão 15 aí pra gente finalizar esse material se f de x igual a 1 menos 6 sobre 2X mais 3 elevado a 4X menos 1 então o limite de ln de f de x quando x tende a infinito é vamos lá vamos começar aqui substituindo né o limite dá uma assustada no começo mas a primeira parte aqui de substituir é tranquila então tem o limite quando x tende a infinito de ln desse camarada aqui né 1 menos 6 sobre 2X mais 3 elevado a 4X menos 1 como é um logaritmo né a gente pode dar um peteleco isso aqui na frente né então fica a limite quando x tende ao infinito de 4X menos 1 vezes já petelequei né parte do logaritmo aqui eu dei o peteleco ln de 1 menos 6 sobre 2X mais 3 e aí eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui pode ser muito útil pra gente né o limite quando x tende ao infinito olha eu vou primeiro pegar aqui e converter isso pra uma fração olha por que você quer converter isso pra uma fração pra aparecer o 0 sobre 0 entendeu e se aparecer o 0 sobre 0 fica maravilhoso eu consigo jogar loptal né então ln de 1 menos 6 sobre 2X mais 3 eu mantenho esse 4X menos 1 que está multiplicando eu jogo ele aqui embaixo como 1 sobre 4X menos 1 tá e por que que dá certo imagina né se fosse uma divisão de frações eu ia repetir essa aqui e multiplicar pelo inverso dessa o inverso de 1 sobre 4X menos 1 é o 4X menos 1 tá bom porque se eu passo o limite logo de cara aqui pessoal aqui fica 1 né e aí ln de 1 vai pra 0 né tende a 0 lá em cima dá infinito né fica 0 elevado a infinito fica um negócio meio complicado da gente fazer então é muito mais seguro a gente trabalhar com fração pra tentar chegar na indeterminação e chega porque se eu passar o limite nesse instante aqui agora eu fico com 1 sobre uma coisa que vai pra infinito então aqui daria 0 aqui daria 1 né porque 6 sobre um cara que tá indo pra infinito aqui ó dá 0 1 menos 0 é 0 e a ln de 1 vai pra 0 né tende a 0 e aí a gente consegue fazer o 0 sobre 0 que é a nossa querida indeterminação e aí nesse momento já que temos essa indeterminação a gente pode aplicar o loptal é derivar em cima e derivar embaixo então bom vamos fazer o seguinte vamos abrir aqui um parênteses um rascunho aqui pra calcular essas duas derivadas então eu tenho a derivada de ln de 1 menos 6 sobre 2x mais 3 e a derivada de ln de u é u' ou seja 1 menos 6 sobre 2x mais 3 que eu tenho que derivar u' sobre u sobre u então a gente repete a função aqui embaixo 2x mais 3 sem derivar ln de u isso aqui quando eu derivo eu vou derivar isso fica u' sobre u que foi o que eu montei aqui tá bom é o nosso formulário de derivadas u' sobre u agora eu vou derivar isso aqui derivada de 1 é 0 e aqui entra uma derivada do quociente então tem a regra do quociente chamando a função de cima que é o 6 de f e a de baixo que é o 2x mais 3 de g a gente vem pra forma f' que é a derivada de 6 vezes a função g claro que isso dá 0 menos a função f vezes g' derivado de 2x mais 3 que é 2 sobre o g ao quadrado sobre o 2x mais 3 ao quadrado sobre também aqui vamos fazer essa continha aqui 2x mais 3 vezes 1 é 2x mais 3 menos 6 fica 2x menos 3 na realidade 2x menos 3 sobre 2x mais 3 agora nesse momento eu vou conservar a primeira fração atenção né esse menos aqui com esse menos aqui fica positivo 6 vezes 2 12 e aqui claro 0 vezes isso morreu aqui deu 0 nessa parte vai ficar 12 positivo vou subir aqui pra garantir que você tá vendo isso sobre 2x mais 3 ao quadrado vezes o inverso dessa divisão de frações né 2x mais 3 sobre 2x menos 3 a gente pode matar esse 2x mais 3 com esse quadrado aqui obtendo então na derivada desse logaritmo natural aí 12 sobre aí fica um produto né 2x mais 3 vezes 2x menos 3 inclusive é o produto da soma pela diferença isso vira o quadrado primeiro menos o quadrado segundo então eis aqui a derivada do ln desse camarada aqui vamos fazer também aproveitando a derivada logo do 1 sobre 4 menos x então eu tenho 1 sobre 4x menos 1 que eu vou derivar e a gente aplica direto aqui a regra do quociente pra derivada a primeira derivada derivada de 1 dá 0 vezes a segunda sem derivar menos a primeira sem derivar vezes a segunda derivando né derivado de 4x menos 1 é 4 e aí você ainda repete por 4x menos 1 ao quadrado deu 0 na frente aqui claro fica menos 4 sobre 4x menos 1 ao quadrado pronto fechamos aqui as duas derivadas que a gente precisa pra aplicar o nosso lopital então daqui pessoal eu venho pra cá e digo que aquele limite lá é igual a esse limite aqui também quando x tende a infinito de quem né a derivada desse camarada em cima a gente viu ficou aqui 12 sobre 4x2 menos 9 12 sobre 4x2 menos 9 sobre a derivada do cara aqui de baixo que é 1 sobre 4x menos 1 ficou aqui menos 4 sobre 4x menos 1 ao quadrado ao quadrado a gente vai fazer aqui a divisão de frações mais uma vez limite quando x tende ao infinito vamos conservar a primeira que é o 12 sobre 4x ao quadrado menos 9 multiplicar pelo inverso da segunda o menos 4 que está em cima vai pra baixo e esse aqui 4x menos 1 ao quadrado que está embaixo vai pra cima e agora vou passar o limite e finalizar esse processo aqui como x está tendendo ao infinito a gente só se importa com o termo dominante então vai ficar assim 12 dividido por menos 4 posso colocar aqui menos 3 termo dominante aqui embaixo pessoal é o 4x ao quadrado menos 9 não vai fazer uma nova diferença quando isso vai pra mais infinito e o termo dominante aqui é o 4x só que está ao quadrado então fica 4 ao quadrado 16x ao quadrado e a gente vai poder então cortar o x ao quadrado com x ao quadrado e fica automaticamente numérico 16 dividido pelo 4 aqui dá 4 e menos 3 vezes 4 dá menos 12 eis aí a nossa resposta menos 12 letra A olha só que questão sinistrinha é isso beleza pessoal de boa pra vocês deixa eu falar com vocês aqui pra gente finalizar olha se você curtiu essas resoluções tá bom deixa a curtida pra mim no vídeo verifica se você está inscrito no canal se não tiver inscreva-se e considere a possibilidade de você vir pro aprovação virtual pra você garantir aí a tua farda garantir o teu sonho é não ingressar num concurso público tá bom tamo junto valeu tá bom tchau 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 tchau